Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, temos um vídeo de volta com vocês com mais um GTA Online, estamos aqui com mais um carro agora com o D-Class Impaler LX A gente tem uns carros que eu preciso ver aonde é que estão, que eu sei que é tipo assim, um Impaler, eu tenho quase certeza que eu tenho também Que eu tenho um carro desse Esses carros antigos assim são Ah, pera aí, eu estou indo pulando errado, olha isso Eu vou meter na mão na buzina daqui até lá Dá pra ver a reação do pessoal Vamos ver Ah, tem tempo que eu não, que eu não pego O trem passando ali A gente entra aqui, ó Vamos lá Ah, mais um carro que não dá pra fazer o drift, né? Até agora só peguei, só tem um carro aqui que, 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 que deu, que disse que dava pra fazer drift Pra achar que o dianteiro Corro do carro Tá original Ah, tá, 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 agora entendi com o refletor Tá Clássico Aquela barrinha de plástico, né? Splitter Cara, eu vou deixar assim Traseiro Vamos ver se tem Arraiado Clássico Nossa Com o step Aí Três quilômetros de step Step é mais largo do que o próprio pneu, né? Tá vendo? Olha lá A largura do step A largura do pneu Tá doido Não, vou botar clássico primário Porque a gente botou clássico primário na frente Motor Ó Aqui é o seguinte Tá vendo? Como é que é a diferença do, do, do No último, no último vídeo que vocês viram aí Do Vivante O carro não tinha Ele não fazia barulho Era totalmente silencioso No cromado Aí esses carros já fazem, já, barulho Na lateral Vamos deixar esse aqui Grade do radiador Cromado Vertical Horizontal Malha Vintage A motor vai botar a vintage Mas, não Vamos botar essa Deixar o carro todo primário Capô Penetra de ar no fundo Com o recuo na Em cima Pedrada de ar Elevação Agora Olha Cara, olha o tamanho do motor Eu acho que é tipo assim Aperta, tá vendo? Vai ficar com esse aqui Vamos botar pra fora Deixa mais claro Não vou botar nenhum A estampa Deixa eu trocar a cor aqui Ok, a estampa a gente vê Pela cor Né? Ó, preto Estampa Em dois tons O negócio é que você quer ver Quais são os tons que é usado Quais são os tons que é usado, né? No aracnídeo roxo Lista clássica branca Esse aqui Geometria pura rosa Azul, azul Legal Já fez o carro assim Com esse Inclusive do Do Bennys, né? Tem carro com Com essa aí Geometria Porque eles lançaram Nisso daqui, né? Corretora visor Redondo Quadrado Clássico Que ele é mais Tipo um torpedo, né? Vintage Que agora Que é tipo um bullet Não gostei do clássico Faz diferença nenhuma Ah, olha Isso aqui eu vou deixar secundária Isso aqui eu vou fazer Depois eu vejo aqui Depois eu vejo aqui Coro interna Vou deixar quieto Coro interna Vou deixar quieto Coro primária Coro Carbono Coro Vamos deixar no coro Quer deixar só A antena Coro interna Coro interna Com prancha Com prancha A engraçada Que a prancha Emborga Para um lado Emborga Para o outro Tá vendo? Aqui para cima Aí a barba Não fica para cima Aqui Se ela está embargada Assim A barba Tinha que ser embaixo Coro interna Não tem diferença nenhuma Borda Para botar essa borda cromada aqui embaixo Eu tenho que passar tudo para o O para-choque tudo para cromado Então eu volto lá para abundar Mereço um rodão de luxo Deixo isso aqui E aí E aí E aí O para-choque Ah o carro ficou bem esquisito né Mas tá bom Não mania tá vendo É meu carro O carro tá andando Tá bom que eu gostei Tipo assim Tipo assim O carro responde rápido Não é ele não tá lento Procure um mix de música exclusivo no local Formato DJ Poo Formato DJ Poo Formato DJ Poo Ah tá andando Ah tá vendo aí Ao mesmo tempo eu tô Não tem um pendrive aqui ó Sim Simão tá ali Missões do simio E eu tô fora Gente eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima Mais vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você disse? Você é um cara, cara!